Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma novidade aqui para vocês, que é o meu monitor. E essa compra aqui é uma das compras que eu estava mais ansioso para chegar. Então, estou muito feliz com essa compra aqui, galera. Que eu consegui comprar um monitor que eu estava querendo, nas configurações que eu estava querendo, né? Porque vocês sabem aí que montar um PC aqui no Brasil é muito difícil, porque as peças são muito caras e nem sempre a gente consegue comprar tudo na qualidade que a gente precisa. Então, esse é um monitor de 75 Hz. Era um monitor que desde o início do meu projeto eu estava pesquisando e eu consegui achar ele com um preço bom. E eu vou fazer um box aqui e mostrar ele para vocês. Espero que vocês gostem, galera. Antes de mais nada, se você é novo no canal, galera, não se esqueça de deixar o like aí, deixar um comentário aí e compartilhe aí com a galera esse vídeo aí. Então, eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Então, galera, eu vou abrir aqui e mostrar para vocês esse gabinete aqui. E aí, galera, aqui é a parte de cima, não sei se eu vou estar cortando certo. Se eu não for, não tem nada. Vou aproveitar aqui, galera, para ficar melhor aqui. Galera, desculpa o barulho aí. Parece que passou um animal correndo aqui no ocultar aqui. Como vocês podem ver, aqui está o monitor. Vou tirar aqui e vou mostrar para vocês, galera. Vou colocar os cabins aqui. Vou colocar o manual da caixa só aí. Vocês podem ver, galera. Aqui está o monitor. Deixa eu colocar o pezinho, ó. Aí fica melhor para me mostrar para vocês. Aqui está o pezinho dele. Deixa eu só ver como é que encaixa isso aqui. Aqui. Então, galera, como vocês podem ver. Esse daqui é meu monitor. Esse monitor é da marca AOC, como vocês podem ver, ó. Ele é de 21.5 polegadas. A resolução dele, galera, é Full HD. O modelo desse monitor aqui é o 92-260-VWQ6M. Esse monitor, galera, ele conta com tempo de resposta de 1 milissegundo. E ele tem entrada VGA, DisplayPort HDMI. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Junto com o monitor, galera, ele vem com o cabo, ó. Cabo VGA. Para quem tem esse computador mais antigo, né. Tem essa entrada VGA. E, ó, ele vem com o cabo também DisplayPort, galera. Vocês que conhecem aí, sabem que essa é das últimas tecnologias aí de cabo de imagem aí. Que é o DisplayPort. É um cabo muito bom. E aqui, galera, uma coisa que eu achei bem interessante. Esse monitor aqui, ele já vem com a fonte de energia interna. Então, aqui só tem só o cabo de energia, como vocês podem ver. Eu vou estar ligando o cabo aqui. E direto na energia. Então, eu pessoalmente, eu não gosto da fonte que fica aquele... Normalmente você está montando PC, você quer pouco fio ali na mesa, né. E a fonte fica já aquela coisa grande lá. Então, isso aqui eu achei bem interessante nesse monitor. E aqui, como vocês podem ver, é o manual de instruções, certificado de garantia. Então, eu vou falar um pouquinho mais desse gabinete para vocês, galera. Esse gabinete aqui... Galera, eu tive que cortar aqui o vídeo e desligar o flash, que estava dando muito reflexo aqui na tela, né. Então, voltando aqui, galera. Esse monitor aqui, ele é de 75 Hz. E a resolução máxima dele é de 1920 x 1080 pixels. Esse monitor aqui, galera, ele conta com a tecnologia AMD. É a AMD FreeSync. Como vocês podem ver aqui, ó. Está aqui na tela. Essa tecnologia aí, ele tem um recurso para quem tem placa de vídeo da AMD. No meu caso, vai ser bom. Porque a minha placa de vídeo... Se vocês acompanharam aí nos vídeos aí, ó. Eu vou deixar aqui o link no card aqui. A minha placa de vídeo é uma AMD, que é o RX 580. Então, esse recurso AMD FreeSync, galera, traz um game contínuo. E livre de interferência. Independente da taxa de quadros. Então, é um recurso muito bom que esse monitor aqui, ele conta. Esse monitor aqui, também, galera, ele conta com a tecnologia anti-blue light. É... Para as pessoas que ficam longas horas em gameplay, então, ele tem um melhor desempenho. E reduz mais de 90% a emissão de... De... Calma aí, galera. Deixa eu ver aqui. Galera, eu tive que cortar aqui, que eu mesmo não consegui entender minha colinha aqui, que eu deixei. Então, esse... Como eu havia dito, galera, esse monitor aqui, ele reduz em mais de 90% a emissão de ondas curtas. De luz azul. Da tela. Que... É prejudicial aos olhos humanos. Então, é um recurso, galera, que... Na hora que você estiver na frente dele muito tempo, ele não vai ficar aquele brilho muito forte que... Faz você ficar com as vistas cansadas. E na gremejana. Então, isso aí é um recurso muito bom, galera. Esse monitor aqui, eu comprei no... No site da Magazine Luiza, galera. Esse monitor eu paguei R$279,00. No meu caso, é por causa que eu fiz no cartão. Passei nele em 10 vezes. Se eu fosse comprar ele à vista, ele saia R$521,00. Se vocês... Eu vou... Tirar o print e vou deixar aqui na tela para vocês, ó. No Mercado Livre, como vocês podem ver, ó. Esse monitor aqui está saindo entre R$600,00 a R$700,00. Então, achei um preço muito bom. E... Ele chegou em 3 dias corridos, galera. Aqui na minha casa. Eu comprei ele no dia 24 de dezembro. E hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo aqui... 26... 27 de dezembro. Ele chegou aqui na minha casa. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu virar aqui para mostrar aqui para vocês, embaixo. Não sei se está focando aí, galera. Aqui embaixo, ó. Tem o botão para ligar o monitor. Aqui tem um botão que é para pôr para o lado. Aqui, ó. Pôr para frente. Isso aqui é para pôr para trás. Aqui tem um outro botão que eu não sei dizer. Depois eu tenho que olhar no... No manual. Para que serve. Tem mais outro botão aqui. Aqui embaixo, como vocês podem ver, ó. Tem um cabo de... Onde você vai ligar o... Alimentação do monitor. Desse lado aqui, galera. Como vocês podem ver. Ele tem uma entrada P2 para fone. E uma entrada para microfone. Então, nesse próprio monitor, vocês conseguem estar... Ligando o seu fone de ouvido. Ou o seu microfone. Vocês que fazem gameplay, fazem live. Então, vocês podem estar ligando o... Seu microfone direto no monitor. E está gravando. Aqui do lado, como vocês podem ver. É a entrada VGA. Aqui tem uma entrada HDMI. E aqui, a entrada DisplayPort. Então, eu gostei desse monitor, galera. Como vocês podem ver aqui atrás, ó. Ele é um monitor bem fininho, ó. Não sei se vocês estão pegando aí no ângulo. Ele é um monitor bem fininho. E a regulagem dele, galera. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó. Aqui é o máximo que ele vai para cima, né. Você pode deixar ele assim. E, ó. Você pode deixar assim. Aí, ó. Você consegue... Para os lados, ele não tem regulagem. Então, se você quiser deixar, ó. Ele bem inclinado assim. Ele fica também. Um fato só que eu não... Não é que eu não gostei, galera. Mas, para mim. Essa altura aqui vai estar ótima. É um fato que eu não gostei muito. Que ele não tem regulagem para cima, né. Mas, para um monitor custo-benefício, galera. Está de bom tamanho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se gostou, você... Deixa o like aí. Deixa o comentário aí. O que vocês acharam desse monitor. Se você tem esse monitor, utiliza ele. Deixa aí nos comentários, galera. Para me saber... Se ele realmente é bom mesmo, né. Que ainda... Nesse momento, eu não vou poder estar fazendo o teste. Que essa aqui foi a penúltima compra que eu fiz do meu projeto. Falta comprar uma última peça, que é o processador. E... O processador que eu vou pegar é o WISER 5. 13600. Então... Em breve eu vou estar comprando o... Processador. E vou estar montando aí. E vou trazer vários testes aí. Para me dizer o que eu achei desse monitor. A de primeira e pensar é um monitor muito ótimo. Muito lindo. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então... Até o próximo vídeo. Tchau.